Bebendo pelo mundo Estamos aqui na cervejaria da casa em Juiz de Fora Nossa primeira parada do tour cervejeiro Está aqui a parte quente, a braçagem Do lado de cá, fermentação e maturação Temos uma Ruxa Imperial Stout fermentando Vou dar aqui para vocês uma tomada Aqui o barulhinho da Ruxa Imperial Stout nascendo Nascendo não, já está na fase de fermentação Escutaram? Então, vocês tem que ver o aroma espetacular Que está aqui na cervejaria da casa João, né? João Estou aqui com o João Na cervejaria da casa Iniciando o nosso tour cervejeiro por Juiz de Fora Depois eu vou editar e botar o vídeo lá no Youtube e no Instagram Vamos embora A cervejaria da casa Ela utiliza equipamentos da Iruan E foi um projeto Em parceria com a Iruan mesmo Era inicialmente showroom de equipamentos E aí eles botaram os equipamentos para produzir Para mostrar como é que funciona e tal E começaram a produzir hoje Estão com cinco rótulos E hospedam a cigana Espartacus Daqui a pouco a gente vai aqui Tem mais alguns tanques de fermentação e maturação O cheiro O cheiro Aqui estamos com o João na sala de envase O cheiro é espetacular de lúpulo, cara Eu vou te dizer É um perfume, é um perfume Sem sombra de dúvida É um perfume Ele que deve estar dando cheiro Equipamento de envase O equipamento de envase não é nosso Não é nosso, é na noite Ah tá, sim É, é outra empresa Especialistas com linhas de envase Especialistas com linhas de envase De envase e tal E vai de garrafa E o equipamento de envase, a garrafa e lata? Não, esse daqui é só lata Só lata Só lata Esse daqui é só lata Aí é que ele inicial Aqui tem um sensor Que quando passa essas latas aqui Ele para a máquina Sim A máquina para a filha Então tem que ter uma pessoa Tem que ter um ritmo Manualmente Colocando as latas É, colocando as latas na esquerda Aí elas ficam muito duradinhas Tem vídeo no nosso Instagram Não Qual é o Instagram de vocês? É, arroba da casa Underlinebrewing Da casa com K, tá gente? Com K Aqui É onde É a cuba Que é através Dessas vangueiras Ligadas ao tanque Tem filtro, né Na ponta do tanque Tem um filtro A gente joga direto Na cuba Tipada Aqui Que fica A gente controlando A quantidade De cerveja Que a gente Que vai pro lado Que vai pro lado Aqui a gente consegue controlar Carbonatração Tem painelzinho É tudo digital Uhum A máquina é toda digital Ela vai A lata só Ela levanta a lata Preenche Aqui a gente tem Onde Corta a espuma Do chopp Aham Vou abrir aí Fica Não, mas tá tranquilo Tá filmando bem Aqui É onde fica as tampinhas Aham Cês sabiam disso, né O Zé Você que sabe A tampinha vem de fora A lata Então a lata Tem uma tampinha fora E aí tem a máquina que coloca Na hora que ela Ela acabou de encher ali Ela passa Aqui Corta o chopp Na hora que ela passa Aqui ó Aham Recebe a tampinha Aqui ó Aqui ela dá uma segurada Na tampinha É É É A máquina girou E aí faz Ali que faz A O lacre O lacre O lacre Final da lata A lata A lata Você tá tirando a New England É É Uma New England Ipa Da Spartacus Aqui Novo lançamento deles Que vai ser Enlatada ainda Na Na Da casa Cervejaria Iruan Dos equipamentos Iruan Nossa Olha a cor Dessa New England João Já vou dar uma degustada, né Por favor, né Tá boa? Sobre cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro Apresentação, professor César Benchuto E aí